Olha, teve um homem que surtou, não foi aqui em Londrina, foi em Maringá e causou um salseiro danado. Tem imagens disso. Serginho Ribeiro tá chegando pra nos trazer as informações. Serginho, as câmeras flagraram o momento em que esse rapaz teve esse surto, né? Possivelmente um surto psicótico. É bem provável, viu, Fernando? Isso aconteceu na rua Mandaguari, na zona 7 de Maringá. Pra quem, de repente, conhece bem Maringá, fica próximo à Avenida Colombo, ali, né? A BR-369, próximo a Willi Davis. Sai daí já pra Londrina, na zona 7, tem a Universidade Estadual de Maringá, ali nas proximidades. É bem na rua Mandaguari, justamente uma rua depois da universidade. Um cidadão estava caminhando normalmente, saindo da sua casa, indo pro supermercado, quando, de repente, sentiu uma pancada nas costas. Um outro homem, do nada, apareceu e deu uma voadora, é isso mesmo. Chegou, ó, partiu pra cima, chutando, derrubando essa pessoa, com socos na sequência, tapas. E ninguém entendia nada, e ele bate, e quem estava apanhando não sabia o porquê que estava apanhando. O cidadão, simplesmente, do nada, apareceu e começou aí a espancar esse homem que passava pela calçada. Na sequência, uma terceira pessoa, um rapaz viu aquela cena, um homem agredindo o outro, tentou apartar, sem entender o que estava acontecendo também. E foi agredido por esse cidadão. Rapaz, esse homem não se deu por vencido, o que estava com surto psicótico, simplesmente pulou na frente de um carro. Pulou na frente do carro e uma mulher que estava dirigindo este veículo. Ela ficou assustada, paralisada. O veículo que vinha atrás, ao perceber essa atitude de um homem, no meio da rua, pulando sobre um veículo, deu a ré e saiu. Foi embora. Já a mulher, parada dentro do veículo, subiu o vidro e, desesperada, começou a gritar. O homem arrebentou com o parabrisas do carro, arrebentou a frente ali, o vidro, né? E não se deu satisfeito, ainda saiu correndo um porteiro que estava observando tudo ali no canto, sem saber também o que estava acontecendo. Ficou surpreso porque ele partiu para cima do porteiro, passou pelo portão, invadiu o prédio e subiu. De lá, ameaçou-se jogar. Foi necessária a ida da polícia militar, também do corpo de bombeiros e de uma ambulância do Ciate até a rua Mandaguari, na zona 7 de Maringá, para dar o socorro devido. Parentes desse homem, pessoas identificaram ele, parentes foram até o local para auxiliar e conseguiram, depois de um bom tempo, Fernando, fazer com que ele saísse, evitando, então, o suicídio. Uma situação delicada. Um homem surta, bate em duas pessoas e destrói um carro, lá em Maringá, Fernando. Obrigado pelas informações. É triste isso, né, gente? É triste porque quando a pessoa comete atos insanos como este aí, depois ela pode atentar contra a própria vida. Uma tristeza muito grande, né? Surto psicótico. É a pessoa que está precisando de tratamento, não está precisando de crítica nem de cadeia. Ela está precisando de um tratamento com um psiquiatra, com certeza. Obrigado. Obrigado.